Levante suas mãos agora, você vai chamar de pai meu irmão, ele é mais do que seu Deus, você pode, eu posso, a Bíblia diz a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, se você ainda não recebeu Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, receba agora, você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, você tem que crer no coração que ele venceu a morte e o inferno, diga para ele, Jesus eu te recebo, como meu Senhor, como meu Salvador, você se torna filho de Deus agora, aleluia, mas mais perto, mais Jesus, mais, mais uma presença muito forte, vai tomar conta do seu coração, uma unção de vitória vem sobre o povo, você se alegrou hoje vendo o missionário pregando, nós também nos alegramos e agradecemos a Deus, pela vida do nosso missionário R.R. Soares, pela vida de todos os membros dessa congregação, dos obreiros, dos pastores, desse povo que através de Jesus Cristo se tornou filho de Deus, de glória ao pai, de glória ao pai, dele ao Lama, cantou o seu nome, Oh, aleluia, Jesus Pai querido, sempre nos abraça Pai, o que aconteceu comigo? Lutas aparecem Me sinto tão aflito Mas o Pai não te abandona não Mas clamo por ti Você tem um mar do que um Deus, você tem um Pai Pai, basta eu chamar seu nome Aprendi a confiar em ti Se perdido vier a me sentir Tu vens me ajudar Mesmo entregue a morte todo dia Se tenho sorte ou não, isso não importa Pois tu és a porta e a saída Daqui me leva a ti Diante de ti Posso te chamar de Pai Posso te chamar, meu Pai Ateja o que clama, não nos engana Tu és amado, meu Senhor Posso te chamar de Pai Jesus, nós podemos clamar o Senhor Senhor, eu socorro bem presente, meu Deus Oh, 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 oh Mesmo entregue a morte Todo dia Se tenho sorte ou não Isso não importa Pois tu és a porta E a saída que me leva a ti Diante de ti Posso te chamar de pai Posso te chamar Meu pai A reina me clama Não nos engana Tu és amado Meu Senhor Posso te chamar Posso te chamar de pai Posso te chamar Meu pai Atende ao que clama Não nos engana Tu és amado Meu Senhor Posso te chamar De pai Realidade que vira um pesadelo O mal parece que vai vencer O que me falta autoridade Em meio a essa dificuldade Tu não pode mentir Eu me levantarei Tua palavra me traz esse poder Então posso te chamar Então posso te chamar Então posso te chamar Pai Posso te chamar de pai Posso te chamar Meu pai Posso te chamar Posso te chamar Pai Papai do céu querido Papai do céu Papai do céu amado Papai do céu amado Os filhos recebem a bênção do pai Agora Os filhos recebem a bênção do pai Agora Filha de Deus Chega mais perto Filho de Deus Chegue mais perto do pai Agora Ele está revestindo o seu povo Este é o sábado das maravilhas Essa é a escola do Espírito Santo É o povo sendo fortalecido O povo sendo renovado Está bonito Está bonito Está bonito Chega mais perto Chega mais perto Chega Aproxima-te dele agora Você pode Pode chamá-lo Pai Papai do céu Papai querido Papai amado Levante as mãos Diga pra ele Papai do céu Meu querido Papai amado Papai amado Tu és santo pai Tu és poderoso O doutor do bolero Tá bonito Que bonito Bonito Posso te chamar, meu Pai Atende ao que clama Não nos engana Tu és amado, meu Senhor Posso te chamar Posso te chamar, meu Pai Diga obrigado, Papai do Céu, querido Obrigado, Papai do Céu, amado Aleluia Bem forte pra Jesus Vamos lá, toda a igreja na alegria Lá em cima